Senhor Presidente, nobre mesa diretora da Assembleia Legislativa, senhores deputados, deputadas, a nossa distinta galeria, TV Sinal, hoje tive que dar um pulo na TV Sinal para dizer, estou aqui, ô Binder. Senhoras e senhores que nos assistem também pela grande audiência, que tal este número, nobres deputados? Deputado Queorato, enquanto o senhor dá atenção para a nossa secretária, eu gostaria que, principalmente, o senhor prestasse atenção neste número. Deputado Amabel, Fruiti, Boca Aberta, enfim, todos. Sete bilhões, sete bilhões, Tadeu Venere, o deputado é cobra nesse assunto, que não é o deputado cobra. Sete bilhões e novecentos milhões de reais. Segundo a revista Valor, é o que vale a Sanepar no mercado hoje. Uma empresa, senhoras e senhores, para a nossa alegria, deputado Gilson, para a nossa satisfação, deputado Jonas, parabéns pelo seu aniversário, bela festa. Sete bilhões de reais e novecentos milhões. Aplausos para a Sanepar e é... Eu sou pela vitória, que lindo! Não é teatro. Eu estou feliz, sou paranaense. Só não sou investidor da Bolsa, que eu não aprendi como investir na Bolsa ainda. Mas é um orgulho para nós, paranaenses, ter uma empresa superavitária. Sete bilhões e novecentos milhões. Bem, então, vamos falar dos 12% da necessidade, segundo a revista Valor. Deputado Fruits, Vossa Excelência, que me deu o caminho, o ensinamento de muitas coisas que Vossa Excelência já colocou aqui nesse plenário, através do seu conhecimento, do seu estudo a respeito de Sanepar. Os 12%, senhoras e senhores, ainda estão engasgados. Se não vejamos, a revista Valor divulga hoje que o lucro da Sanepar, e aqui eu quero falar do Beto Richa, quero falar da Cida, a governadora Cida, porque eles conseguiram colocar a Sanepar num bom lugar. Então, tem que ser elogiado o governador Beto Richa, tem que ser elogiado a governadora da Cida, porque entregaram a situação de uma Sanepar superavitária. A revista Valor divulga o seguinte, lucro da Sanepar sobe 16,4% no primeiro trimestre de 2019. A Sanepar registrou um lucro líquido de 217 milhões no primeiro trimestre desse ano. É uma alta, senhores nobres deputados e deputadas, maravilhoso, de 16,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se a empresa vinha bem com o governador Beto Richa, se a empresa vinha bem com a governadora Cida, muito melhor com esse governo. Então, façamos a seguinte comparação, apoiado aqui pelo que está escrito na revista, veja. Se a receita da companhia de água e esgoto do Paraná cresceu, vejam bem, 9,9% no período, chegando a 1 bi, esse é um lucro, na verdade, de juros, impostos, depreciação e amortização, segundo a sigla inglesa, EBITIDA, a portuguesada, avançou 10,6%. Então, o lucro líquido no primeiro trimestre de 2019 é de 217 milhões e meio. Viva o Riquel! Já vinha ele colocando a Sanepar, mas foi corajoso quando botou e congelou a Sanepar, falou, não precisa, porque a Sanepar, senhoras e senhores, por uma questão social, não precisaria colocar 12% no reajuste. Se esse lucro que divulga a revista Valor, de 217 milhões no primeiro trimestre, não é ainda em relação, comparando e somando nos caixas, os 12% de aumento. Então, nobre deputado Kiorato, que tem me ensinado muito, se isso, se isso é lucro, então, por quê? 12% de aumento. O governador Requião, numa ocasião, quando eu entrevistava, e eu fui um dos poucos a entrevistá-lo, quando se falava de tarifa d'água, da Copel, e aí tem que ter coragem. É uma questão social, quando o governo faz isso e olha, não, mas a empresa, ela é superavitária. Vocês querem ver uma coisa aqui, rapidinho, com o tempo que está passando? Dá para segurar o relógio aí, presidente Traiano? Vejam só, o aumento da receita foi provocado, esses 217 milhões e meio, foi provocado pelo reajuste tarifário de 5,12% no ano passado. Vejam bem, esse lucro que hoje o governo está recebendo na Sanepar, de 217 milhões e meio, segundo a revista Valor, está aqui, está escrito aqui, foi provocado pelo reajuste tarifário de 5,12%, 5% praticamente. Isso começou a vigorar em maio do ano passado. Poxa, se já tem esse superávit, então eu pergunto por quê? Eu vou para um caminho aqui, segundo a revista Valor, muito interessante. Vamos falar de ação. A ação preferencial, a Sanepar, segundo informações, pela condição dela, ela entra na situação de ação preferencial, que hoje está sendo vendida, é muito bom, hein? Investidores, atenção, Sanepar do Paraná, é esse o momento, R$ 14,77. Vejam só que interessante isso. A ação preferencial, a cotação S-A-P-R-4, vejam bem, no dia 31 do 3 deste ano, a ação estava valendo R$ 13,90. No dia 8 do 5, hoje, é hoje, 8 do 5 é hoje, atenção, investidores, está valendo R$ 14,77. Uma alta no período do 31 do 3 a 8 do 5, em 38 dias, atenção, trilha sonora, tchan, 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 viva a Sanepar. 6,26% foi o que a Sanepar valorizou em 38 dias, sem contar com os 12%, senhoras e senhores. Então, eu vou ligar para o deputado, para o ex-governador Reiquião. Eu sou amigo dele, gosto dele. E vou dizer, governador, qual é o caminho para a tarifa social? Me dá uma aula e eu vou tentar meter um projeto aqui dentro, da Sanepar, da Assembleia Legislativa. Se nós temos todo esse lucro na Sanepar, eu pergunto, se nós estamos chegando, o dólar hoje, deixa eu ver, nós temos 7.165 funcionários, o dólar deve estar 4,10, segundo o valor aqui. Então, nós temos uma renda líquida de 942 mil, mas como dá dinheiro a Sanepar? É necessário ter aumentado 12%? Deputado, uma parte aí. Quem pode... Vai, deputado Fruiti. A pergunta também que fica no ar aí, o que o Estado faz com a parte do lucro dele? Que é dividido o lucro. O Estado tem uma parte das ações da Sanepar. Mas o que o Estado faz com a parte desse lucro? É uma pergunta que eu realmente não sei responder, mas vossa excelência... Deputado, uma parte. Quem pode falar, nobre deputado Recalcate. Nós temos 40 segundos antes do Traiano nos chamar a atenção. Vamos lá, rapidinho. Parabéns pelo seu pronunciamento. Nós não podemos admitir que a Sanepar continue com esse... Essa cobrança de 12%. Copéu, ano passado, comprou mais 16% numa paulada. Agora vem a Sanepar. Parabéns. Para finalizar, senhoras e senhores, isso aqui está na revista Valor. Repetindo, só no primeiro trimestre de 2019, sem a nova alta de 12,13%, um lucro maravilhoso. Isso é competência, hein? Ah, e a sigla EBITIBA está portuguesada aqui, mas é em inglesa. Deputado, por favor, para concluir. Para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores nobres deputados, mesa diretora da Assembleia, reflitam. Nobre empresário do líder do governo, líderes do governo, reflitam. Senhor governador, governo do Estado, reflitam. Por que que estão... Por que esses 12%? A EBITIBA, ela consegue dizer o seguinte, você vai vender a sua empresa, não é o caso da Sanepar, ninguém está pensando em vender, vai vender a sua empresa, valorize. Como é que você valoriza? Então, eu queria entender os 12%. Eu e o povo paranaense. Nós gostaríamos de saber. Senhor presidente, um bom final de semana para a vossa excelência e para os demais. Obrigado. Música Música Música